O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas, mas no fim tem sabor de mel Eu nunca vi o escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas Ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é o escolhido e a sua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver a de falar, Ele é mesmo o escolhido E vão dizer que você nasceu pra vencer E já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor Porque se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá complicada a palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na pensão vai se arrepender Vai sair pra pateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no seu pensamento você vai ser Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amado Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel